Bom dia, crianças! Com muita alegria, sejam bem-vindos a mais uma EBD, que nós estamos aqui, ó, bem juntinhos e agradecida a Deus por tudo que Deus fez por nossa semana. Mas olha, que semana boa, né? Uma semana de chuvinha, boa pra ficar em casa, bem agasalhado, quentinho, assistindo um filme, lendo a Bíblia, comendo pipoca, olha que maravilha! E esses tempos, assim, ai, é muito bom, sabe pra quê? Pra gente ficar mais pertinho de Deus, é sim! Esse tempo faz com que a gente queira mais falar com Deus. Lógico que todos os dias a gente tem que falar com o Senhor, mas quando tá assim, esse tempo de chuvinha gostoso, Ai, como é bom a gente ficar quietinho e falar com o Senhor, não é? Bater um papo, conhecer o nosso Deus melhor. E falando nisso, vamos fechar os nossos olhos pra gente orar, hein? Vamos falar com Deus, agradecer o Senhor pela chuva, agradecer o Senhor por tudo que Ele fez. Eu sei que algumas crianças já começaram a estudar, não é verdade? E ai, causa um pouquinho de medo, porque a gente tem que ir pra rua, sair. Mas sabe de uma coisa que eu sei, e eu tenho certeza, e que você também deve ter certeza? É que o Senhor está te guardando em todo tempo, toda hora o Senhor nos guarda. Lá no Salmo diz assim, que o Senhor é aquele que nos faz deitar, dormir, pegar no sono e acordar, porque é o Senhor que nos sustenta. Quando Ele fala de sustentar, Ele diz que Ele está cuidando do Senhor. Ou no Salmo também diz que o Senhor, Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. Então, crianças, fiquem bem seguros e confiantes que o nosso Deus é o Deus que nos guarda e nos ama. Então, nós vamos falar com Ele agora pra gente poder louvar o Senhor daqui a pouco? Então, vamos fechar os olhos pra gente não ficar vendo o que está se passando em volta, tá bom? Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa semana que o Senhor tem nos dado. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela chuva que o Senhor nos deu. A Tua Palavra nos diz que o Senhor nos dá a chuva com medida, e o Senhor sempre faz aquilo que nós estamos precisando. Ó Pai, nesse momento, eu quero te pedir por essas crianças que estão nos assistindo. Senhor, que o Senhor fale aos corações delas. Abençoe, Senhor Deus, tire todo medo, insegurança, mas dê paz, alegria, amor, tudo aquilo que vem do Senhor. Pra honra e glória do Teu nome. Abençoe o nosso EBD de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Vamos lá, então. Peguem as suas colheres, porque hoje a Tia Amanda vai estrear um quadro aqui na nossa EBD, que vai, ó, o mês de novembro todinho. E no final, eu quero saber quem é que fez mais pontos no nosso quadro novo da nossa EBD, tá bom? Então vai lá, corre, pega as suas colheres pra gente poder louvar ao Senhor. Pegou? Pegou as colheres? Então vamos lá, vamos cantar. O coração da menina e do menino Que tem Jesus é diferente Como? O coração da menina e do menino Que tem Jesus é diferente Não é triste Nem zangado Aborrecido Ou assustado Mas é feliz e sorridente Mas é feliz e sorridente Quão bom É muito bom É muito bom Ter Jesus no coração É bom É muito bom É muito bom Ter Jesus no coração Andar com ele Juntinho dele É muito bom Ter Jesus no coração Andar com ele Juntinho dele É muito bom Ter Jesus no coração Nossa! A gente acabou de cantar Que é muito bom Ter Jesus no nosso coração E é verdade Jesus é aquele que nos guarda Mas agora A Tia Amanda Trouxe pra vocês aqui O quadro de respostas O que está escrito aqui? Vamos lá ler junto? Conhecendo a Bíblia Muito bem Então O nosso quadro Toda semana Todo EBD Vai funcionar Dessa forma Tia Amanda vai fazer Curiosidades da Bíblia Perguntas Coisas que vocês nem sabem Mas que vão conhecer aqui E aí Vocês vão Ver se vocês acertam aí Tá bom? Ó Hoje eu trouxe Quatro perguntas E aqui nós temos as respostas Número um Número dois Três E quatro Muito bem E aqui no meu potinho Nós temos Sabe o que? As perguntas Então Chama o papai Chama a mamãe Chama seu irmão Chama todo mundo aí Pra poder sentar com você Pra poder ver Se você acerta Vamos lá A primeira pergunta É Vamos ver Vamos ver Vamos ver Qual o nome do homem Que quando cortou Seus cabelos Perdeu a sua força? Hum Hum Vamos lá É a pergunta número três Vamos ver qual é a resposta Número três Sansão Sansão Muito bem Se você falou Sansão Você acertou Sansão Ele perdeu a sua força Porque ele tinha desobedecido a Deus Ele tinha se separado Pra poder Guiar o povo do Senhor E ele era um juiz E aí Ele deixou-se levar E cortou os seus cabelos Que ele não podia E ele perdeu a sua força Mas olha No final Sansão se arrependeu Orou Pediu o Senhor E Deus Fez com que a sua força Voltasse de novo Vamos lá Vamos ver outra pergunta agora Hein Vamos Ó Vamos ver Hein Ah Essa é fácil Qual o nome do gigante Que derrotou Que Davi derrotou Olha A pergunta número um Qual é o nome do gigante? Tic tac Tic tac Tic tac Vamos ver Golias Muito bem Golias era um gigante E ele foi lá Todo Todo poderoso Falando assim Ah Eu vou te derrotar Você é muito pequenininho Mas Davi Ele não foi com arma Ele foi em nome do Senhor Jesus Porque é assim que nós vencemos As nossas batalhas As nossas dificuldades Os nossos medos Vamos lá Hein Mais uma pergunta E Ó Ah Número 4 Qual profeta Que a Bíblia disse Que ele era Calvo Careca Vamos lá Qual era o nome do profeta? Tic tac Tic tac Tic tac É Eliseu Muito bem Se você acertou Eliseu Era meio careca E um dia As crianças foram zombar dele E aí ele falou com Deus E o urso veio E comeu aquelas crianças A última agora Para ver se vocês estão espertos Hein Vamos lá De número 2 Ah Essa é fácil Qual é o nome Do pai Daqui da terra De Jesus Hein Número 2 Vamos lá Tic tac Tic tac Tic tac Ó José Parabéns Se você disse José Você acertou Eu tenho certeza Que você acertou Todas Semana que vem Tia Amanda vai trazer Curiosidades da Bíblia E eu quero que vocês Anotem aí Que nós vamos brincar de novo Tá bom E agora Nós vamos pra nossa história Que nós temos uma convidada Que é a Tia Vilma Que trouxe uma história Super legal pra vocês Tá bom Beijos Até daqui a pouco Olá crianças Como estão vocês Eu sei que tá todo mundo Muito legal Porque hoje é domingo É dia de adorarmos ao Senhor Meu nome é Vilma A Tia Vilma Ou a Vovó Vilma Do jeito que você quiser Mas eu fui convidada Pela Tia Amanda E eu estou aqui Para contar uma história Pra vocês E o nome da história É As Férias De Elzinha Elzinha Era uma menina muito feliz Que estudava E que amava a Deus Também como você E eu quero contar Que Elzinha Era uma menina Tão bonitinha Mas ela Queria muito Que as férias chegassem Ela ficava torcendo Para chegar logo As férias Porque ela sabia Que nas férias Ela podia ir Para a fazenda da vovó E quem não gosta de fazenda? Quem não gosta de sítio? Elzinha Os primos E o irmão Todos eles Correram para o carro E mais do que depressa O carro voou Para a fazenda E lá na fazenda Todo mundo gritou Vovó Vovó Chegamos Chegamos Abre o portão Porque nós estamos chegando Eles não podiam Nem imaginar Quanto que felizes Eles estavam Por estar naquela fazenda E logo que chegaram Abraçaram a vovó Abraçaram a vovó E foram correndo Para ver os animais Como eles gostavam Dos animais Lá na fazenda Tinha muitos animais Mas tinha um coelhinho Que Elzinha Amava demais E ela estava com saudade Daquele coelhinho Tão pequenininho Tão peludinho Tão branquinho E ela correu para abraçar E os meninos Eles gostavam De animais enormes E eles viram a vaca E eles viram Que a vaca Tinha um bezerrinho E eles ficaram encantados Com o bezerrinho Começaram a pegar E a puxar E a dona vaca Parece que não gostou muito E ela olhou bravo Para eles E disse Olha Não mexe com o meu filhote Mas só Que vaca não fala E eles não entenderam nada E eles continuaram A brincar Com o bezerrinho Mas eles pensaram Puxa Vamos entrar Vamos comer o bolo da vovó E vamos correr Para descansar Porque está ficando tarde E amanhã Vai ser o primeiro dia De nossas férias E eles correram Para dentro de casa Tomaram o café da vovó Comeram o bolo da vovó Que delícia E correram para a cama Logo Eles pegaram no sono Porque no outro dia Ha ha O outro dia Seria para filhoso E logo de manhã Bem cedinho Quem acordou primeiro? Claro Elzinha Acordou e abriu a janela Bom dia Bom dia Bom dia Oh Que maravilha Eu estou na fazenda Os animais chegaram Pé de Elzinha O galo O pato E as flores E os animais E o barulho dos pássaros E Elzinha Puxa Que Deus maravilhoso Como Deus é bom De fazer todas essas coisas E os animais Estavam louvando a Deus Porque é assim Que eles louvam a Deus Fazendo Quá, quá, quá Ou mé, mé, mé Ou, 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 ou É assim que eles louvam a Deus Elzinha desceu Correndo as escadas Vovó Vovó Bom dia Que delícia De cheiro De bolo De chocolate De café Mas ela olhou E viu que só ela tinha acordado E vovó disse Calma Elzinha Calma Os meninos ainda não levantaram Espera Então ela pensou Vovó Eu não quero perder nem um minuto Eu posso sair e andar um pouco? Vovó falou Sim Antes que vovó terminar de falar Elzinha já saiu correndo E ela começou a andar e a correr Olha Elzinha aqui Parecendo uma formiguinha No meio de tantas árvores enormes E Elzinha começou a correr E ela começou a sentir o vento no seu rosto E ela começou a ouvir um barulho Que barulho é esse? Já sei Estou chegando perto da água A cachoeira ia ficando mais perto Mais perto E de repente Elzinha Chegou no rio Que maravilha Que lindo Que delícia O dia está tão quente Ai acho que eu vou entrar dentro da água E Elzinha tirou o seu sapatinho E entrou na água Colocou o pezinho Que delícia Que água geladinha Ah Acho que eu vou andar mais um pouquinho E vou sentar naquela pedra E Elzinha andou no meio do rio E foi andando Atravessando Até chegar no meio do rio E encontrou as pedras Uma pedra bem grande E ali ela sentou E Elzinha ficou ali sentada E chegou a esquecer Que ela precisava de voltar Que ela tinha fome Que ela precisava de tomar café E Elzinha ficou ali um tempão Quando de repente Elzinha lembrou Eu tenho que voltar Eu vou voltar E Elzinha mais do que depressa Pegou o seu sapatinho E já ia voltando Correndo pelo meio da água Quando aconteceu uma coisa Sabe o que aconteceu crianças? Elzinha escorregou E Elzinha prendeu o pé na pedra Na pedra grande E Elzinha ficou com o pé preso lá na pedra E por mais que ela puxasse o pé Ela não conseguia sair do lugar E Elzinha ficou com medo E começou a chorar E começou a gritar E começou a pedir ajuda Mas ninguém podia ajudar Porque ninguém estava ouvindo Ela estava ali sozinha Mas Elzinha chorava E falava Vovó Vovó Primos, irmão Me ajudem E ninguém podia ajudar Elzinha Porque ela estava ali sozinha Mas Elzinha Era aluna da escola dominical Lá na igreja E ela aprendeu Que se ela orasse Jesus podia ouvir Ela não estava ali sozinha Jesus estava com ela Então ela fez a oração E ela orou Jesus me ajude Envie alguém Para me tirar Para me ajudar Aqui neste lugar Que eu estou sozinha E Elzinha então Depois que ela orou Ela começou a subir a água E começou a entrar água Na boca Nos ouvidos E Elzinha estava ali Quase falecendo Já tinha fechado os olhos E estava fraquinha De tanto gritar Quando lá na fazenda A vovó Ficou preocupada E já estava tarde E Elzinha não tinha chegado Os primos preocupados E a vovó E a vovó teve a ideia Vamos orar Vamos pedir a Deus Que nos mostre onde Elzinha está E todo mundo depois Nós vamos sair E procurar Elzinha E todas as crianças saíram Elzinha Elzinha Mas Elzinha estava longe Elzinha não estava escutando Porque ela tinha desmaiado E a vovó foi correndo Correndo Até a vovó chegou Lá no rio E olhou E viu Elzinha Deitada na pedra Com os olhos fechados E desmaiada E a vovó Estrou em desespero Minha filha Minha neta Morreu Morreu E de repente Ela viu Que ela não estava morta Ela estava desmaiada Ela pegou Elzinha Nos braços E saiu Correndo para a fazenda As crianças ajudaram E aí Ela chamou a ambulância E a ambulância Levou Elzinha Para o hospital Lá no hospital Elzinha acordou E ela viu a vovó E ela viu os primos E ela falou Deus ouviu a minha oração Jesus me escutou Elzinha estava Com ferimento na cabeça Elzinha estava Com a perna quebrada Mas Elzinha Não estava triste Sabe por quê? Porque ela sabia Que ela estava salva Jesus ouviu A oração de Elzinha E Jesus tirou Elzinha dali Pelas mãos Da sua vovó É assim que Deus faz As feras de Elzinha Continuaram Ela voltou Para a fazenda A perna O pé Estava engessado Mas Elzinha Mesmo assim Continuou feliz Ali na fazenda Porque ela sabia Que ela estava Com Jesus E que Jesus Responde a oração E é assim Crianças Que Jesus faz Jesus responde A oração Jesus nos escuta A Bíblia Lá em Salmo Fala Que Jesus Escuta A nossa oração Elzinha está feliz Sabe por quê? Porque Elzinha sabe Porque a palavra De Deus Diz lá em Salmo 143 E versículo 1 Assim O Senhor Escuta a minha oração E responde O meu pedido Porque Ele é Bom Deus é bom Deus foi bom Para Elzinha E Deus é bom Para você Sabe criança Quando você estiver em perigo Olhe Peça a Deus Para te ajudar E Ele vai fazer isso Para você Para a mamãe Para o papai Deus escuta A sua oração Porque Ele é Bom Beijo grande Deus abençoe vocês Espero que tenham gostado Da minha história Crianças Que histórias lindas Que nós escutamos Agora da Tia Vilma Tia Vilma Muito obrigada Muito obrigada mesmo Por essa história linda Da Elzinha Está vendo Crianças Nós sempre temos Que confiar no Senhor Como a Tia Amanda Disse no começo Porque o Senhor É aquele que nos Guarda Sempre E ainda mais Quando nós Confiamos nele E oramos Por isso Crianças Mais uma vez Nós vamos aqui Agora Falar o nosso versículo Que a Tia Vilma falou lá Porque é assim Vamos lá Repetir o nosso versículo Para ficar bem gravado Aqui Que é assim O Senhor Escuta A minha oração E me atende Porque ele é bom Salmo 143 Verso 1 De novo Crianças Vocês Vamos lá O Senhor Sempre atende A minha oração Porque ele É bom Muito bem Salmo 143 Verso 1 Vamos lá Que a Tia Amanda Errou aqui Vamos lá O Senhor Sempre escuta A minha oração E me atende Porque ele é bom Salmo 141 Verso 1 E é verdade Crianças O Senhor é bom O tempo todo Olha A nossa atividade De hoje Vai ser livre Eu Tia Amanda Gostei de todas As partes Da história Da Elzinha Mas eu espero Que vocês tenham gostado Então Crianças Solte a minha criatividade Faça um desenho Da história Que você mais gostou E coloque lá Guarde na sua pastinha Da nossa EBD Porque em breve Quando voltarmos Nós vamos Ter a nossa exposição E lembrando Para vocês Que o Senhor É bom Em todo o tempo E atende A nossa oração Aqui O que está escrito aqui? O nosso Pote da oração Muito bem Se você não tem O pote da oração Você vai fazer Um pra você E vai colocar aqui Todos os seus pedidos Lembra o nosso combinado? Que você vai Chamar a sua família Vocês vão fazer Um pedido Não precisa contar O que cada um escreveu E você vai colocar aqui No final do ano No Natal Ou no ano novo No começo Eu não sei Vai ser uma hora Que você e a sua família Vai escolher Você vai abrir E você vai ver Quantos pedidos O Senhor te atendeu Lembra do versículo Que nós falamos agora O Senhor Escuta a minha oração E me atende Porque ele é Bom O Senhor é bom O tempo todo Então ele escuta A nossa oração E ele vai atender Se for a vontade dele Se ele não atendeu Quando você abrir o cofrinho O pote Desculpa De oração Sabe o que você vai fazer? Vai deixar o seu pedido aqui Porque O Senhor conhece E você vai falar Senhor Olha o meu pedido Mas não fique triste Se Deus não responder Sabe por quê? Porque tudo Que o Senhor faz É bom E ele cuida da gente Se às vezes a gente pede E nós não recebemos É porque ele está preparando Uma coisa muito melhor Para o presente Tá bom? Então crianças Olha Amei mais uma vez Estou aqui O EBD com vocês Estou morrendo De saudades Toda a equipe Está com saudades Tia Carla Tia Sandrinha Tia Rita Tia Lauriene Todo mundo Todo mundo está com saudades De vocês Tá bom? As outras tias Da EBD Está todo mundo Morrendo de saudades Torcendo Para que a gente fique Mais breve Juntinhos Tá bom? Beijo no coração De vocês Estudem Porque semana que vem Nós temos as nossas Curiosidades Tá bom? Beijos Tchau Tchau